Fala meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. E se você não for inscrito, não esquece, já se inscreve, ativa o sininho para receber sempre as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E dá muito like nesse vídeo, é claro, se você gostar. Porque hoje eu trouxe essa torta verde de limão, uma delícia para você se refrescar aí nesses dias quentes que estão por vir. Então sem mais delongas, roda a bia! Então vamos começar? Eita que essa torta vai deixar a sua mesa toda lindona, hein? Então nós vamos precisar de 200 gramas de bolacha maisena, 100 gramas de manteiga derretida, 2 latas de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 xícara de 200 ml de suco de limão, 1 envelope de gelatina sabor limão, 5 colheres de sopa de água. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é bater aqui as nossas bolachinhas, deixar elas bem trituradinhas, tá? Eu tô usando aqui 200 gramas, é o equivalente a um pacote, tá? Daquele compridinho. Quando você for colocar as bolachas, quebra antes, tá? Porque senão seu liquidificador vai enterrar, vai ficar aquela loucura, aí você só vai passar raiva. Então quebra pra facilitar aí o nosso liquidificador a trabalhar. Agora vamos bater pra triturar bem essa bolachinha. Bolacha triturada. Agora nós vamos acrescentar aqui a manteiga. São 100 gramas de manteiga, se você comprar aquela que vende de bloco, né? Já vem com a marcação, 50, 100, 150, então você corta certinho em cima das 100 gramas. Ou se você tiver aquela manteiga de pote, são 4 colheres bem generosas, tá bom? Então vamos colocar aqui e misturar de novo. Já trituramos aqui as bolachinhas com a manteiga. Aqui eu tenho uma forma de 24 cm de diâmetro por 7 de altura com fundo removido, tá? Então nós vamos despejar aqui essa misturinha e forrar a nossa forma, fazendo uma caminha. A misturinha precisa dar liga, tá? Você pega assim na mão, fica parecendo uma areia molhada, tá? Dá pra você fazer uns bolinhos na mão, tá? E agora a gente vai, ó, esparramar aqui e vai ajeitar com a colher. Vai ficar bem uniforme em toda a forno. Agora nós vamos bater aqui a camada verde de limão, tá? Pra nossa torta. Vou colocar aqui o leite condensado. O creme de leite. Toma cuidado com o creme de leite. Se você usar o de lata, não esquece de tirar o soro, viu? Eu já perdi até ponto de mousse por causa do soro. Por isso que eu procuro comprar sempre de caixinha, que já vem sem soro, né? E você não tem o trabalho de tirar o soro. Aqui o suco de limão já tá coado, tá? Pra tirar aqueles fiapinhos. Aqui eu vou hidratar a gelatina na água. Conforme as instruções da embalagem, né? Tô usando 5 colheres de água. Deixar hidratando um pouquinho aqui. Eu vou levar no micro-ondas por 20 segundinhos pra dissolver. Já dissolvi no micro-ondas. Agora é só a gente juntar aqui e bater muito bem. Prontinho, gente. Tá tudo batidinho. Olha que linda que fica a cor dessa torta. Torta verde, ó. Pra arrasar aí na sua mesa. Anima aí pra fazer pro marido, pra fazer pro namorado. Ou namorado também, né? Fazer pra esposa, fazer pra namorada, ó. Vai ser sucesso aí. Então, vamos colocar aqui em cima pra gelar. Gente, prontinho. Agora a gente vai levar na geladeira de 3 a 4 horas aí. Até firmar pra gente vir com a cobertura do chantilly. Vamos lá. Já se passaram 4 horas que a nossa torta estava na geladeira. Retirei. Agora a gente vai desenformar pra bater o nosso chantilly. Vambora. Não esquece de passar uma faquinha nas laterais pra conseguir descolar melhor, tá? Vou colocar aqui em cima de um copo pra ter apoio. E vamos desenformar. Vou transferir aqui pra uma boleira pra ficar bem mais bonito, né? Na nossa apresentação. E aqui eu tenho 400ml de mistura para chantilly, tá? Então, tô usando duas caixinhas. Essa que eu comprei já vem adoçada, então não vou colocar açúcar. Mas se aqui você comprar aí, tiver sem doce, coloca aí umas 3 colheres de sopa de açúcar, tá? Então aqui não tem muito segredo. É só a gente bater até dar o ponto de chantilly. Vamos lá. Chantilly já batido. Vou mostrar pra vocês o ponto, ó. Ele fica grudadinho assim, tá? E pra dar um aspecto bem bonitão, vou colocar esse chantilly aqui no bico, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Só colocar por cima e aí acerta com a colher. Tá bom? Então vamos lá. Prontinho. Agora a gente vai decorar também com raspas de limão, tá? Quando você for tirar as raspas, não esquece que não pode chegar na parte branca, senão amarga. Tá bom? Então vamos lá. E aí, gente? Vamos experimentar? Vocês gostaram? Ficou bonito? Mostra aqui, querido. Ficou bem bonita, né? Então vamos provar essa delícia. Ela tá bem geladinha. Nossa! Gente, que delícia! Bem refrescante. Ideal aí pra você fazer, ó. Nesse beirãozão. Você vai arrasar aí com a sua família na sua casa. Eu vou ficando por aqui, meus amores, com essa delícia. Vou comer tudinho. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por tudo. Pela paciência de sempre assistir os meus vídeos. Vou ficando por aqui, ó. Mas eu volto com muito mais delícias pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!